Música Fala galera do Youtube, sejam todos aí muito bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, o vídeo de hoje estou trazendo para vocês aí Que está tendo rumores aí que a Nintendo vai lançar O novo jogo de Legend of Zelda para celulares, certo? Depois de lançar aí Mario Run, Fire Emblem e Animal Crossing Não sei se é isso mesmo a pronúncia Parece que o próximo jogo que a Nintendo irá lançar nos celulares será de Legend of Zelda Pelo menos é o que aponta um rumor recente vindo de uma fonte confiável O Wall Street Journal Segundo o jornal, após a Nintendo lançar Animal Crossing para Android e iOS O próximo game será o novo jogo Mobile de Legend of Zelda Vale lembrar que a Nintendo prometeu 5 jogos para celulares até março de 2017 Porém apenas 3 foram lançados Super Mario Run, Mimoto e Fire Emblem Heroes Segundo o Shigeru Miyamoto Shigeru Miyamoto, acho que é isso o nome dele A ideia era lançar 5 títulos, mas as condições do mercado os forçaram a remover um dos games da janela de lançamento Com sérios problemas em sua estratégia mobile A Nintendo possui um game de sucesso Fire Emblem Heroes e Mega Desastre Super Mario Run Realmente eu também não gostei de Super Mario Run não, achei meio enjoativo o jogo Bom, vamos continuar aqui Ao que parece o sucesso do Switch, novo console da Nintendo Pode fazer a lendária produtora abandonar os smartphones mais cedo do que muitos imaginavam O rumor apaga qualquer esperança de uma conversão de um clássico da Francia Zelda Pois ficou bem claro que será um novo game E que será lançado até o final do ano de 2017 Até o final desse ano aí, galera Pra quem já comprou o Switch aí, fica na guarda aí, hein Então, como você acha desse game? Deixa nos comentários aí Como você acha desse novo Zelda aí Certo? E... E não se esqueça também de conhecer o aplicativo Immobile Gamer Beleza? Na sua loja aí do Play Store É... O aplicativo não é pesado E baixa rapidinho aí, beleza? Então, o site também Vou deixar na descrição aí Para vocês visitarem Tem muita reportagem boa aí Muita coisa... Excepcional e novidades para você aí, beleza? Então... Agradeço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!